Uma mulher morena, do cabelo liso, da cor escura, foi muito, mas muito injustiçada, falaram muito de você, escuta isso daqui, uma mulher que entrou nessa revelação, morena, cabelo até a cintura, cor escura, essa mulher, mas foi muito, não foi pouco injustiçada, foi muito injustiçada, inclusive, estão falando de você até, eu vou te revelar tudo aqui, tudo que está em oculto, Deus vai revelar, ô glória, Deus usa profeta, eu estou falando, eu estou arrepiado, quinta-feira, 24 de agosto, dia que Deus fala com uma mulher morena, clara, cabelo liso, da cor escura, que tem sido alvo, tem sido apontada por muita gente, ao teu redor, escuta o que Deus tem para te falar, antes de eu te entregar o mistério, já digita teu nome aqui, que acabando essa revelação, eu vou orar por confirmação de Deus na tua vida, me siga para a revelação de Deus todos os dias, me fortaleça, dando o coração mesmo para impulsionar, escuta isso daqui com muita atenção, tem uma mulher que entrou nessa revelação, as características, morena, cabelo liso até a cintura, cor escura, essa mulher ela está sendo muito injustiçada, essa mulher ela está sendo muito apontada, essa mulher tem sido alvo de muita injúria e muita calúnia, escuta, porque há muita gente que não te conhece a fundo, há muita gente que está pegando só o teu momento, e o teu momento mulher é um momento de aflição, o teu momento é um momento de muita dor, me revela o Senhor que tu tem vivido momentos delicados, sentimentalmente, emocionalmente, escuta isso daqui, porque você está sendo hostilizada por pessoa que você não esperava, tinha gente do teu lado que era para te ajudar, mas na verdade está tentando puxar o teu tapete, a situação está complicada, você não está confiando nem na tua sombra, só que lamar, que é rebre e açude, diz o Senhor na minha boca, eis que vem um tempo de justificação, não fale, não comente, não revide, não queira se vingar, porque minha é a vingança, minha é a justiça, diz o Senhor, e a glória dessa última casa será maior, que é da prêmio, é muito forte que Deus está me mostrando, eu vejo Deus ir na tua frente como um juiz, ó glória, ele vai abrindo caminho, ele vai quebrando a corrente, ele vai tirando os espinhos, o Senhor está ordenando os anjos para que contigo lute, viu mulher, acalma o teu coração, porque papai vai te justificar diante dos caluniadores, papai vai te justificar diante daqueles que tramam e falam pelas tuas costas, porque operando eu, teu Deus, não há quem possa impedir, eis que eu vejo uma espada, espada de justiça, descendo sobre esta causa de morte, descendo sobre esta causa, diz o Senhor, há um tempo de justificação, só que Deus está dizendo, segura, não vá pela força do teu braço, não vá pela emoção do teu coração, deixa aqui o teu Deus, haja pela razão, confia plenamente em mim, lança tua ansiedade sobre mim, que eu estou cuidando de tudo que rouba a tua paz, eles saberão que você é filha de um Deus vivo, Deus de perto e não de longe, haverá justificação.